Gabriel Dutra, tá maluco, é o homem É o biel do anil, vai pegar sim MC Reis, manda pra elas A, Dona, M Se tu quer prazer, tu tá com os caras certo Os amantes da foda, os The King do sexo Te levar pra base avistando o complexo Bem-vinda a serra o reduto do sexo Preparo o traiacê, da USK no copo Que hoje é combo de piranha que os menó tá forte Bota a glock na mesa, piranha no colo E hoje é festa de empresário dos menó do corre Preparo o traiacê, da USK no copo E hoje é combo de piranha que os menó tá forte Bota a glock na mesa, piranha no colo Que hoje é festa de empresário dos menó do corre Desce com a bucetinha, vai esfregando na peça Desce com a bucetinha, vai roçando na peça Desce com a bucetinha, desce com a bucetinha Desce com a bucetinha, desce, desce Desce, 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 desce Com a porra da bucetinha Desce, 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 desce Desce, 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 desce Com a porra da bucetinha Que hoje é festa, a dor menor do corre Desce, 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 desce com a porra da bucetinha Desce, 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 desce Desce, 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 desce com a porra da bucetinha Que hoje é festa, a dor menor do corre Preparo o dry, aceda, o whisky no copo Que hoje é combo de piranha, que o menor tá forte Bota a glock na mesa, piranha no colo Que hoje é festa de empresário, a dor menor do corre Desce, com a bucetinha, vai esfregando na peça Desce, com a bucetinha, vai roçando na peça Desce, com a bucetinha, desce, com a bucetinha Desce, 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 desce Com a porra da bucetinha Desce, 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 desce Desce, 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 desce com a porra da bucetinha Que o G fez, tá do menor do corn Gabriel Dutra, tá maluco, é o homem É o Biel do Anil, vai pegar sim A, 2, M